Último treininho improvisado no Canadá, a vizinha caindo de leve, mas não vamos ficar parado, hoje tá bem frio, vambora! Ok pessoal, agora algumas dicas para quem quer aumentar ou diminuir a intensidade do exercício. Obviamente o jeito mais fácil é agora diminuir, você abaixar o número de repetições e para aumentar, subir o número de repetições. Mas se você não consegue fazer alguns exercícios, como por exemplo, mulheres é complicado fazer a barra, tem algumas variações. Começando pela barra, em vez de uma barra fixa, no meu caso não é uma barra fixa, é um negócio improvisado aqui no alto. Para aumentar a dificuldade você pode fazer uma barra aberta, se você tiver acesso, aumenta a dificuldade. Se você não tiver, você pode fazer uma barra australiana, que é pegar qualquer barra que seja também horizontal, só que mais baixa e fazer naquela posição assim, puxando no peito. Isso facilita bastante o tipo de barra e você pode trazer a sua perna mais próxima da barra e recolher ela para facilitar ainda mais o exercício. Segundo, flexão. Você pode fazer, como eu estava fazendo, a explosiva batendo palma. Isso pode fazer a normal para diminuir... Ah, minha boca está congelando, está muito frio. Fazer a normal para diminuir a intensidade. Ou até se apoiar nos seus joelhos para diminuir ainda mais a intensidade, no caso das mulheres. Por último, o agachamento. Acho que não tem problema, todo mundo consegue fazer. Mas se você quiser, no caso, aumentar a intensidade, pode fazer um pistol squat, que é agachamento com a perna esticada, que você sobe e desce em uma perna só, que vai aumentar bastante a sua dificuldade. E por último, você pode fazer sempre também uma pausa no meio das repetições. Se você conseguiu fazer apenas 17 repetições de agachamento, dá uma pausa, segura aí uns 5, 10 segundinhos, respira, depois já toma até o final. É isso, galera. Vejo vocês no Brasil agora.